Olá pessoal, que tal a gente começar aí os destaques da semana falando da sorte grande? É, nessa semana aí teve uma caçapavana que ganhou aí na loteria, isso mesmo. O nome dela é Salete Salermo Saraiva, e aí ela faturou aí uma bagatela e um prêmio bem bom, 230 mil reais no Trilegal Tchê. Ela e os familiares, inclusive, deram entrevista, também tiraram fotos na Galeria Oberto, que fica no centro da cidade, e ficaram aí bem felizes, claro, com esse prêmio. Foi a primeira vez, inclusive, que ela ganhou na loteria. Então, parabéns aí para a dona Salete, mais uma caçapavana pé-quente, ou seja, que ganhou na loteria. E dá sorte para o social. O último sábado foi de muito glamour e comemoração entre os agraciados e convidados do Prêmio Mérito Empresarial e Profissional. É um tradicional evento que acontece todo final do ano em Caçapava. O tema foi Orgulho em Ser Caçapavano, e a decoração do Clube União destacou os pontos turísticos da nossa cidade. A entrega dos troféus foi feita pelo youtuber Diogo Elzinga, uma pessoa, inclusive, bem simpática, que tive a oportunidade de conversar. E ele garantiu bom humor e, claro, muita animação na festa. Após a premiação, o público prestigiou os shows com músicos locais. Então, vale aí também o lembrete, os parabéns para dois patrocinadores dos destaques, que são nossos apoiadores, o supermercado Minuano, que ganhou, logicamente, na categoria de supermercados, e também o advogado Rogério Castro. Rogério foi o, eu brinquei até, foi o Papa Méritos, né, porque afinal ganhou em seis categorias. E, claro, merecidamente, os parabéns para o Rogério e também para toda a equipe Farrapo aí, que ganhou dois troféus, um na categoria Provedor de Internet e também Site de Notícias. E, claro, a gente tem que agradecer a todos vocês que votaram e escolheram a todos nós. Mudamos radicalmente aí de assunto para trazer as notícias de polícia. A PRF recuperou, na madrugada de sábado, um Fiat Mobi roubado em Porto Alegre. O carro, ele foi ali encontrado na BR-153, em Caçapava do Sul. E, segundo a ocorrência, o condutor aí do Fiat não atendeu a ordem aí do, a ordem de parada dos policiais e tentou fugir em direção a Bagé, só que não conseguiu. E o condutor de 25 anos é natural, natural aí de cachoeira, de cachoeirinha, perdão. Ele possui extensa ficha criminal, foi preso por receptação, direção perigosa e desobediência. Já o veículo foi recolhido e ficou à disposição da polícia judiciária. E uma mulher de 31 anos foi presa por tráfico de drogas em Caçapava na última terça-feira. Conforme a polícia, foram apreendidas aí na operação 10 pedras de crack e 64 reais em espécie. A polícia também apreendeu um indivíduo aí que estava com um objeto aí, oriundo, perdão, de furto. O homem foi preso em flagrante de receptação. E na casa do suspeito, foi encontrado ali um aparelho de celular que foi reconhecido pela vítima. E aí, ela levou a nota fiscal na delegacia e conseguiu aí recuperar e comprovar que o aparelho era dela. Os dois foram encaminhados aí para a delegacia local e aí foi feito o registro da ocorrência e após foram encaminhados ao presídio de Caçapava do Sul. Também na terça-feira, um homem de 28 anos foi preso por crime de lesões corporais em situação de violência doméstica. Segundo a polícia, a vítima é a ex-companheira do suspeito. O homem possui antecedentes criminais por delitos de maus tratos, vias de fato e posse de drogas para uso. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Caçapava do Sul. E, antes que eu esqueça, aí também teve Caçapavana se destacando no atletismo. Tainá Alves de Oliveira, da escola Gladir Machado Garcia, venceu duas provas no torneio escolar da Sojipa, que foi em Porto Alegre no dia 10. Tainá venceu a prova de 75 metros e a prova dos 1.000 metros. Com os resultados, ela vai fazer parte dos treinamentos da Sojipa. E também foi convidada a participar do campeonato estadual, que vai ser disputado em Novo Hamburgo no dia 24 de novembro. Então, parabéns para a Tainá, que vem representando o nosso município. E boa sorte aí para que ela consiga continuar conquistando bons resultados nas próximas competições. Claro, previsão do tempo, né minha gente? Vamos ter aí um final de semana com pancadas de chuva em Caçapava do Sul. Mas a chuva aí não deve durar muito. A partir de segunda-feira, o tempo volta a ficar seco e o céu deve ficar aí parcialmente nublado. As temperaturas permanecem agradáveis também. A mínima de 10 graus na segunda-feira e a máxima deve chegar a 32 graus na quinta-feira, dia 22. E aquele último recadinho também, que a gente não pode esquecer, é que nesse final de semana tem rodeio do Piquete Campeiros do Irapuá. Eu fiz até um recadinho no meu lembrete aqui. Então tem rodeio do Piquete Campeiros do Irapuá, vai ser na sede Itadinha, Ilha Machado. Então fica um convite aí para o pessoal que gosta de tradicionalismo ir lá prestigiar e também participar de mais um rodeio aqui na nossa cidade, tá certo? Semana que vem tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza